olá sejam todos bem vindos ao nosso canal trago para vocês mais um pouco sobre o show da japinha conde do forró em xinguara no pará mas antes de começar o vídeo eu peço para todos vocês se inscrever no nosso canal e também já deixar o seu like deixe seu like e também ativa o sininho para ser aqui você não perder as notificações fique com o vídeo o 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 Música É um pedido que se ama e muito solteiro apaixonado É um pedido que se ama e muito solteiro apaixonado É um pedido que se ama e muito solteiro É um pedido que se ama e muito solteiro É um pedido que se ama e muito solteiro É um pedido que se ama e muito solteiro É um pedido que se ama e muito solteiro